E aí galera do youtube aqui é o Paul mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês em quero mandar um salve aqui pra galera aqui antes de começar o vídeo quero mandar um salve aqui para o Guilherme Henrique salve mano é nóis um salve para o Aberdolam Bilk ele é inglês americano salve para o Alfa é nóis mano um salve para o Alicia Arthur salve mano eu já mandei salve aqui para o Bruno Ares não é salve Bruno Ares é um salve para o Pedro Duarte é nóis mano e um salve para o Marco Antônio salve mano e já mandei um salve aqui para o Jardison XD mas salve de novo tá salve mano deixa eu dar outra olhadinha aqui rapidão aqui que aí eu mando mais um salve aqui né queria salve mano deixa no comentário desse vídeo aqui beleza se não for inscrito se inscreve no meu canal esse jogo aqui é o Wires of Civilizations eu tomei com sono mas estou tentando gravar um vídeo pra vocês aqui aqui é o Wires of Civilizations esse jogo aqui é para iOS né e o Android eu tô jogando no emulador de computador usando o Memu mas tem o Nox tem o Brustec tem outros tipos de emulador melhor do que esse daqui né vai da sua preferência então se você não fosse se você não for inscrito se inscreva no meu canal e venha fazer parte aqui da família BR aqui no Wires of Civilization é nóis hein deixa eu caçar aqui mais um salve aqui pra galera aqui é galera então o adic de hoje é sobre o evento governador mais poderoso né eu só vou aqui no vídeo aqui para poder mandar mais um salve aqui eu vou falar sobre esse evento governador mais poderoso de como vocês ficar na colocação boa entendeu tipo assim entre os 100 é o que eu faço entendeu não tem um salve aqui no vídeo é um salve para o Elis Siqueira né acho que eu mandei no início do vídeo né os que comentaram aqui então galera o salve aqui acabou aqui depois eu mando salve no final do vídeo e eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho sobre o evento do governador mais poderoso de como vocês ficar na colocação boa entendeu entendeu tipo assim entre os 100 é o que eu faço entendeu então vou passar para vocês aqui agora aqui deixa eu abrir aqui a conta aqui ela já tá aberta na gravação mas ela também minimizada no computador é então galera é para vocês poder pegar uma classificação boa no no evento vocês tem que juntar né as coisas entendeu tipo assim deixa eu limpar não deixa eu colocar aqui vocês tem que juntar é a seguinte coisa o primeiro evento deixa eu caçar aqui deixa eu olhar rapidão que dá para ver aqui é governador mais poderoso né são cinco estágio né estágio 1 estágio 2 estágio 3 estágio 4 e 5 né é nesse que eu fiquei no geral 13 e se eu não me engano acho que o primeiro estágio é de coleta não acho que é poder bárbaro eu acho que eu acho que é de treinamento acho que o primeiro o primeiro dia é treinamento que eu não tô lembrado aqui direito aqui vocês deixem nos comentários para lembrar que eu esqueci é eu acho que é de treinamento aqui de tropa o primeiro dia então o que vocês tem que fazer vocês tem que treinar tropa a tropa dá uma quantidade de pontos né a level 1 a level 2 a level 3 a level 4 né a level 5 dá uma quantidade de poder se você tem tropa 2 faz 2 se você tem 1 faz 1 mas é assim você tem que ter os acelerador de tropa para poder usar no evento esses daqui então vocês guarda né vai juntando se você não pegar um evento junto para o outro entendeu não precisa usar no primeiro deixa para pegar o segundo evento que aí você vai ter muito entendeu você vai fazer uma quantidade boa de ponto nas tropas o segundo dia é eu acho que a coleta então é o seguinte galera na coleta que acontece tem a coleta de milho a de madeira a de pedra a de ouro e a de gema eu coletei de gema não gostei 150 pontos por unidade você ganha 10 é 10 gemas que você coleta dá 1500 pontos mas você tem que ficar caçando as gemas no território então demora bastante então para vocês pegar bastante ponto colete ouro coloque todas as suas marchas para coletar ouro e você vai subir muito rápido no ranking coletando só ouro aí beleza mas eu quero coletar madeira não ouro vai dar mais pontos você vai ganhar 5 mil pontos por uma coleta do nível 3 aí se você colocar para coletar no nível 4 você ganha 6 mil pontos 7 mil pontos por marcha então você vai ganhar bastante ponto é e acho que no terceiro dia se eu não me engano é é é bárbaro eu acho que não sei se é o segundo ou terceiro mas depois vem a de derrotar bárbaro o que acontece é o ponto de ação então o que acontece esse ponto de ação que você tem mil né aí você zerou ele acabou e você não faz mais pontos então o que é que você tem que fazer não gasta igual que eu tô fazendo aqui o forte bárbaro né eu sequer é a que vai acumulando eu não tô usando pote aí o que acontece eu fiz um evento agora semana passada e já tô aqui com 16 potinho de 100 e tô com 5 de 500 então o que acontece eu vou utilizar talvez nesse evento ou então no outro talvez eu não uso nesse entendeu se eu tivesse subindo bom na colocação eu vou usar mas se eu não tiver subindo eu não vou usar bom então essa é a dica dos bárbaro aí depois vem a dica aí vem o do poder de subir o poder a mais eu vou subir o poder beleza acho que é o 24 horas você poder aumentar o poder então o que acontece você vai ter que upar tudo tudo que tem na sua vida tudo tudo é é aqui na academia pode upar mina pode usar o que for fazer tropa para tentar ganhar poder então o que acontece não gasta todos os acelerador de tempo que é o de hora depois de construção entendeu esses daqui que você pode utilizar em qualquer lugar entendeu tipo nas tropas quanto faz na academia quanto faz em tudo então junte esses daqui também entendeu vai deixando tipo assim às vezes você pode juntar bastante deixe para outro evento não faz nesse é da sua escolha você pode se preparar para o evento para pegar uma colocação boa não é que você tem que pegar a primeira um evento bom já chegar lá em cima então aqui ó e o último último é o principal né o último é o de eliminação o que acontece velho no de eliminação eu tô aqui se vocês têm que ver quem é os seus inimigos que é seus amigos se tem aliança gringa aliada vocês não ataca mas depois vocês vão andando de a pé se você não tiver o transporte mudar para outro lugar distante é minha garganta tá ficando meio seca vocês podem ir de a pé entendeu faz uma marcha aqui vai trilhando vai matando os cara na coleta não ataca casa não ataca as vidas do cara porque senão você vai perder poder no evento e uma coisa ruim é perder poder tipo assim vocês vai pega os cara nas coleta ataque não precisa de mandar batedor tipo assim você vê os cara coletando mina 3 lá tem pouca tropa às vezes o cara pode estar com muita tropa mas o cara não vai só se o cara também tiver fazendo um evento o cara tá na mina 3 tem pouca tropa o cara tá na mina 4 tem pouca tropa o cara tá na mina 5 tem pouca tropa então tipo assim leva uma marcha boa que vocês vai conseguir fazer 50 mil pontos em uma lapada só 20 mil pontos 30 mil pontos e lembrando vocês têm que ter recurso no último dia que é o recurso de curar as tropas no hospital né e recurso aqui de madeira é pedra e milho então vocês tem que ficar coletando direto guardando esses daqui ó igual também esses que tá no meu baú vou mostrar esses aqui tipo esses aqui se você quiser deixar no seu baú para não gastar deixa ele para o evento não precisa de fazer isso só de colocar lá pra cima entendeu tipo assim ó é se você colocar lá pra cima lá beleza aí um cara vem te ataca ele pode fazer um saco na sua vila e você pode perder os dois recursos o que tá lá em cima e o que tá aqui embaixo então lembrando deixa acumular aqui na mochilinha e vai só multiplicando entendeu não tem limite é infinito aí o que acontece o último dia é o dia que você tem que focar mais é o dia que você tem que fazer mais pontos você vai subindo ele vai subindo 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 vamos supor que você tá no ranking 50 no 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 ranking global da sua sala né você vai lá clica lá ranking global quer ver vou mostrar para vocês para vocês aqui rapidão é antes que o vídeo fica muito longo é você vê que governador mais poderoso vem aqui em ranking né ranking global né você clica em ranking global aqui vamos supor que você tá na posição 50 aí você vai matando entendeu vai matando 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 aí quando você clicar de novo você tá na 49 quando você clicar você tá na 48 quando você clicar você já tá na 47 e assim vai até lá em cima então se você for acabar bastante nos eventos e seguir essa dica que eu tô dando pra vocês com certeza vocês vai pegar uma colocação boa no evento governador mais poderoso tipo assim você vai ganhar o fragmento do césar você vai ganhar um recurso de aceleração não é muita coisa mas é um aprendizado entendeu o evento é para isso é para você aprender guerrear para você aprender correr entendeu dos caras é para você aprender é tipo assim ficar na tocaia o cara passa então eu já fiz eu fiz umas live no dia do evento tipo foi a maior brincadeira e tal eu fui lá subindo os caras os caras vem atrás de mim eu para lá eu para cá eu corria então tipo assim era um era brincadeira de pique pega porque quando eu ia atacar os caras que tinha muita tropa com certeza eu sabia que eu conseguia matar com o decorrer do tempo você vai aprender a olhar as tropa do cara e não vai nem precisar de mandar batedor porque você vai falar assim nossa ele deve ter uma 70 de 70k de tropa mas é t2 eu tô com t3 aqui então tá seguro entendeu eu posso voltar com 20k de tropa para base mas tá bom eu vou arrancar os pontos dele então galera se você não é inscrito no canal se inscreva no meu canal compartilhe com seus amigos para poder ajudar aqui a divulgar o canal e a galera crescer aqui no jogo e aqui na sala 10 em servidor 10 está tendo essa aliança secundária nossa aqui ó Y-2 é do nosso líder Yoshida né ele está convidando vocês para poder vim cá jogar aqui com nós se vocês querem criar conta aqui e querer fazer parte da Y-23 destruidores BR pode criar aqui e mandar a mensagem para ele aqui quer ver eu vou ele a aliança aqui tá aberta entendeu a aliança tá aberta a aliança tá aberta se você criar uma conta que você já pode só adicionar você já tá dentro dela então tá aí ó você pode mandar mensagem para ele tem até os cara pôr no fogo aqui na não sei quem atacou mas tem os cara pôr no fogo aqui a minha marcha passou aqui alguém atacou a vila ali a da Yoshan né mas tá massa é assim que o jogo é o jogo de pôr fogo no outro então galera fica com Deus até o próximo vídeo vídeo viu um abraço em se gostou desse o like se não gostou não tem nada a ver entendeu não precisa da like é nós tamo junto e até o próximo vídeo em fui ah a que o e o o o o o o o Obrigado.